E fala aí galera, beleza? Aqui quem fala pra vocês é o Thiago e hoje estamos aqui no famoso, sensacional Red Dead Redemption 2. E como não é novidade, o Red Dead Redemption 2 traz grandes mistérios e hoje eu vou estar mostrando pra vocês um mistério aqui nessa localização que eu irei mostrar pra vocês. Aqui é Blackwater, bem perto da cidade e bem perto do rancho. Você vai vir em Manzanita Post e esse aqui é o destino embaixo da letra A aqui. Então vamos lá, tá bem perto aqui do lugar onde eu spawnei. Chegando aqui vocês vão ver que no caso aparenta uma carroça de um circo, né? Vamos inspecionar aqui os destroços. Que nos permite saber que aconteceu um acidente. Vamos ler aqui. Encontrei a carroça de um circo completamente perdida e abandonada. Então, um circo estava passando, né? Carroça do circo e aconteceu esse grave acidente. No caso, foi aqui que deve ter acontecido. E agora eu vou trocar a divisão aqui pra vocês verem, beleza? Bom, aqui aparenta ter umas caixas. Aqui também aparenta ter um animal dentro, mas no caso, olha aqui, galera. Aí já começa o mistério. Aqui temos um esqueleto de... parece ser duas mulheres sem... Com duas cabeças, né? É meio estranho isso daqui, né? E beleza, cara. Beleza. Aqui é óbvio que os pessoal daqui do acidente morreram. E aqui temos o grande mistério, cara. Aqui temos aqui uma outra carroça. E dentro, ó... Aqui tem uma caixa, não tem nada dentro. Interessante. Aqui, galera. Olha o que temos dentro da caixa. Uma boneca. Sim, cara. Isto não lembra a Anabelle do filme, né? E não tem... E não aparenta ter mais nada aqui. Nada aqui. Tem algumas máscaras. Mas é o seguinte, ó... Se a gente bater aqui, ó... Olha que doideira. A boneca fala, velho. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó... O lugar onde mais ou menos fica. De novo, novamente. Caso tenha alguma dúvida... Alguma dúvida... Cara, é muito estranho e louco isso. Se você bater novamente, é claro, ela vai falar mais coisas. E ela fica mexendo. Vocês viram ali? Olha que doideira. Caras, é o seguinte... Ela se julga pelo nome de Madame Irene, cara. E tem uma parada de encruzilhada. E é muito estranho esse mistério. Vamos bater novamente pra ver se ela fala algo. Caras, com certeza isso daqui está relacionado a Madame Nazar do Red Dead Online, cara. Sim. E vamos bater aqui novamente pra ver se ela fala. E ela mexeu a cabeça, cara. É muito estranho. É, galera. E é o seguinte... Ela fala que a gente já perguntou demais e que a gente, né... Precisa da sabedoria, cara. E esse daqui foi um vídeo, pessoal. É... Levem a conta aí que são dois mistérios em um local só. Então, tem muito a ser descoberto dessa área e desvendado esse mistério. Mas o que eu posso falar aqui pra vocês, cara... Que com certeza essa mulher aqui que está morta aqui, né... Essas duas, né... Tem a ver com algum tipo de filme. Que eu não tô lembrado o nome. E essa daqui, é claro, que nos aparenta ser a Annabelle. Que está também relacionada a Madame Nazar, cara. Com certeza que se dá o nome aqui de Madame Irene, cara. E esse mistério é muito incrível, galera. E é isso daí. O vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho